Agora, de reality pra reality, vamos falar do Estrela da Casa, que ontem a gente falou que aconteceria aqui e cravamos, sacramentamos a vitória do Luca como o hitmaker da semana, nessa semana onde tudo mudou, né? Não era mais aceito ali os números do YouTube, do Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, essas plataformas digitais aí. Só seriam contabilizados os votos do G-Show e do Globoplay. E, misteriosamente, foi a semana que o Gael teve uma participação ínfima ali nos números do Spotify, não é? Números assim que nem se aproximam da metade do que ele teve nas semanas anteriores. O que reforça, mais uma vez, que sim, alguém ali tava usando o bot. E eu falei isso ontem, falo hoje e vou reforçar isso até acabar o programa. A gente não está colocando a culpa no Gael ou na produção dele, mas talvez algum fã, alguém que possa ter feito isso, até porque a gente sabe que não existe uma auditoria nessas plataformas digitais, né? A gente sabe que também é muito fácil comprar os plays ali. E, claro, às vezes a pessoa tinha um favoritismo pro Gael, fez isso achando que ia ajudar e acabou prejudicando. Foi o primeiro hitmaker do Luca, ele foi o primeiro hitmaker, na verdade, e esse segundo é o último hitmaker da temporada, não é? Ah, é? Já é o último? Parece que sim, parece que é o último hitmaker da temporada. E ele teve um poder, né? E foi justamente o poder de indicar alguém pra Batalha, se eu não me engano indicou a Talha, não foi isso? Foi. E o Luca venceu o hitmaker, gente, olha, não é querendo puxar sardinha pro Luca, como o Daniel falou também, não é questão de falar que o Gael é culpado de alguma coisa. Mas os números que a gente estava vendo do Gael no Spotify estavam muito acima do comum pra o reality em si. Com certeza. Não é os números apenas do Gael, é o número pra o reality inteiro, que tá flopado, digamos, dessa forma, né? Como todo mundo sabe, não atingiu a audiência que estava se esperando. O Gael não conseguiu um grande número de seguidores no Instagram, não conseguiu o número de ouvintes mensais no Spotify que siga aquela tendência de quase um milhão de plays que ele estava recebendo do Spotify por semana. E não conseguiu ganhar, agora, o hitmaker sem o Spotify. Inclusive, o número de plays que o Luca, que ganhou, né, que é o hitmaker da semana, recebeu, não foi um número parecido com os números que a gente estava vendo o Gael tirar só do Spotify. Pra tu ter uma ideia, na semana anterior que o Gael conseguiu ganhar pela terceira vez, né, o hitmaker da semana, a gente viu o Gael com mais de 700 mil plays apenas no Spotify. O Luca foi o hitmaker da semana com 258 mil reproduções. Então, assim, olha o número como caiu, né? O número do primeiro lugar. Imagina quantos números os outros tiveram. Inclusive, o próprio Gael, que não conseguiu levar essa suposta base de fãs do Spotify pra tocar lá no Globoplay e no G-Show, né? Então, o que reforça, mais uma vez, aquilo que a gente fala, que pode ser que alguém, em determinado momento, estivesse usando bots ali pra favorecer o Gael. Coisa que não dá pra fazer no Globoplay, não dá pra fazer no G-Show. E, mesmo assim, o Luca teve uma vitória muito grande, né, um número muito grande ali de reproduções. Até porque, nas semanas anteriores, Ítalo, quando o Gael estava na frente, ou melhor, quando o Gael foi o vencedor, o Luca estava na frente. A gente mostrou aqui no canal aquela tela, que era muito clara, que teve uma em específico, acho que foi a penúltima, não me lembro, onde ainda era válido o Spotify, que teve uma mudança, o Matheus acabou passando na frente do Luca por determinado momento, e a gente mostrou isso aqui ao vivo naquela tela, que ficou madrugadas a fio aqui com vocês no YouTube. Então, quem quiser se acompanhar ao tempo real, a gente estava disponibilizando esse material aqui. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o Luca deveria, segundo os dados, pelo menos, do YouTube, ter levado o Hitmaker pelo menos mais duas vezes. Coisa que não aconteceu, e o Gael acabou ganhando, né? Agora, mudar as regras do com o carro andando, acho que deveriam ter previsto isso lá no começo. Descobriram que era possível, encontraram uma brecha, foram lá, alguém deve ter se mobilizado, e colocou o Gael nessa vitória, que, na minha opinião, não foi merecida na segunda e nem na terceira. Acho que a primeira, ele até conseguiu mostrar um pouco ali, mas nas outras, saturou, não é? Saturou. E uma dinâmica que era pra ser interessante, acabou ficando extremamente chata, já que o Hitmaker não tinha tantos poderes assim como teve dessa última vez, onde o Lucas indicou alguém direto pra batalha, né? Então, já que ele indicou alguém direto pra batalha...